O que foi? Ah, mano! Vamo lá, hein? O Didi tá bolado até agora que não vai cantar pra parada. Porra, eu também, mano! Força Didi! Força Didi! Eu também não vou poder ir na parada gay, Odidi. Ah, é? Eu sei, Doctor. Também lamento por você. Oh, Odidi Chota! Oi! Não, tô falando da parada gay, tô falando da parada gay. É proibido pra menor de 18, vai ter... vai ter o Zadia na parada. Sei lá! Claro! Claro! Claro que vai! Com o Serginho vai! Eu acho que a mamadeira vai tá cheia lá, hein? A mamadeira vai tá cheia! Cheia! Vai ser o ginecologista de... não sei o que. É, eu vou ser o ginecologista de mamadeira cheia. Mamadeira cheia. Mamadeira pras clientes. Pô, peraí, peraí, é só isso a corrida? Sim! É só aquele All Ride ali, André? É isso mesmo? Não, 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 não. Ah, então você já fez a corrida. Ah, ele já fez a corrida, entarde! Fala! Aaaaaaaaah! Ah! É... e aí já tá aí hoje! Pegou no flagrante! Flagrante. Flagrante. Óbvio! Como... como eu vou trazer uma corrida de qualidade se eu não... Pera ai que eu vou peinar Tipo ginecologista de corrida Corrida né, não entende? Ginecologista de corrida Aproveita MCTH, é, várias geradinhas Vem a volta, é o vai e vem É o famoso vai e vem É só isso mesmo? É o vai e vem É isso mesmo Caraca, eu to a mil por hora Errou, nossa Eu odei também Eu fui Aproveita Aproveito Ih, tem mais um rider, agora que vai vir Aí MCTH, como é que você erra isso? Eu errei Errou, ai desce, não, não Ah cara, que susto Nossa, que susto Segunda volta Ae, duas voltas Caralho Vai carrinho Tinha passado uma arrumada E a cabeça ali no bagulho Meu Deus Deu a cabeça E essa visão cinematográfica pra fuder com o bagulho Que corrida Nós entende Fazer cinema não tem que vir pro GTA Tem que ir pra Puta merda Tem que ir pra Hollywood Uma madeira cheia Bolywood Tem muitos amigos no caí Está só Apaixonado Quem quer ser o milionário Venha pra crer Você vai ver Na verdade não A produção do quem quer ser o milionário Foi uma produção inglesa Mas foi tudo feito em Bollywood Com os atores Caralho Essa corrida GTA vai ser uma delícia O cara O indiano Porque tem aquela moleca Nicos Tras negras Tras negras Tras negras E o indiano Maneiro Os indianos são maneiros Povo legal Já errou Povo tranquilo Uma delícia Cara Nossa Ai eu vou ganhar Ai ganhei Ai caraca Ainda rodei no final Rodou na banana Aja 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 Aaaaaa Tchure Poxa não acaba não essa desgraça Poxa não acaba não essa desgraça Poxa não acaba não essa desgraça Trapézio Ascendente Trapézio Ascendente Trapézio Ascendente MC Didilau Didilau? Chega nessa merda Foi Sou um granjareia Corno Desgraçado de merda Por que você Me rodou Desgraçado Mas foi sem intenção Tô ligado Por que tinha um muro na minha frente Eu tinha que pulado Caralho Foi esse macumbeiro desgraçado Foi uma bomba de macumbe Já ia botar cupimim Eu vi hein Davidinho Caralho Caralho De novo De novo Aproveita que eu tô Tô em primeiro Ah mano me rodaram no começo Eu capotei André não toca bomba em mim Caralho Caralho Eu passei de duas Eu não acredito que eu tô vivo ainda Porra André é muito escroto Ele deixa de fazer corrida pra me fuder os outros Parabéns Parabéns André Menezes Obrigado Caralho 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 Tô no Nemesis Técnico lá Caralho Tô fudido Esses Filha da puta Que tira a bomba do cu E bota pra Os outros Tão me fudendo essa merda Ninguém explodindo nada Tá tomando seu cu É Vai vai Ah cara Dá cu de caralho Se fuder Desculpa Desculpa Aeee Gostei Que que foi isso Eu parti Tão parede invisível 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 Não é invisível não André Acho que tu que tá Meio cego Nossa Olha o Maku aí Errou Eu errei O Maku não tem força Pra fazer É É Eu também Eu também Eu também Caralho Tá cheio de bomba nessa merda Pra mim Eu manifei Cuidado Mano Caralho Animal Eu me sacrifiquei pra Vai que dá tempo Ah Dá de sangra Dá tempo o que Ainda terminei ainda Na frente dos idiotas Que ficaram explodindo É De mim não Tchau 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 Tchau